Fala galera, e aí beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick. Galera, vamos continuar aqui a falar sobre as divisões dos personagens, assim como eu fiz nos dois vídeos anteriores, falando sobre Tortoise e como Snake. E agora a gente vai falar sobre os Tiger, beleza? Antes de mais nada, peço para que se inscreva no canal, marque no sininho aí para você receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo no canal, beleza? Siga a gente no Twitter, arroba canal Léo Anvick, deixa um like maroto que é sempre importante e coloque nos comentários aí o que vocês estão achando sobre os vídeos, beleza? Então a gente vai falar sobre os Tigers e aquela minha curiosidade que eu tinha sobre a quantidade de personagens que foram lançados no game até o momento, do The King of Fighters 98 Ultimate Match Online, me decepcionou um pouco a quantidade de personagens Tiger, né? Porque eu gosto muito dessa formação, né? Desses personagens que são Tiger, mesmo porque eu tenho uma Tiger Genesis no meu time. E apenas dos 96 personagens que foram lançados até agora, apenas 17, 17 na verdade, perdão, 17 deles são personagens Tiger, né? Contra 25 Tortoise e contra 23 Snakes, né? Fazendo aí uma proporção, nós temos apenas 18% dos personagens no game lançados até agora, são Tiger, né? 17 corresponde a 18% dos 96 personagens, que eu acho um pouco desproporcional, pode ser por isso que eles estão tentando equacionar aí, lançando mais Tigers no jogo, né? Provavelmente aí nos próximos meses, pra dar uma equilibrada aí com relação aos outros animais, né? Com relação a Snake, a Turtle, e a gente vai falar mais pra frente sobre os personagens Bad, tá? Bom, aí vamos falar aqui dos APIs, né? Nós não temos nenhum personagem de aptitude 11, mas temos um de aptitude 12, 6 deles são personagens de aptitude 13, depois nós temos 7 personagens de aptitude 14, e por fim, também, como no Snake e no Tortoise, nós temos 3 personagens de API 15, beleza? Assim como nos dois primeiros vídeos, a gente tem que fazer uma outra ressalva aqui também, porque a Meili, ela foi lançada como API 14 no global e na Malásia, tá? E lá no servidor chinês, por onde eu estou me baseando pra fazer essa série de vídeos aí, ela foi lançada como API 13, né? Então ela tem essa ressalva. Aí já na divisão de grupos, a maioria dos Tigers são DPS, tá? Isso é inevitável. Então, dos 17, 12 personagens são DPS, 1 é tanque e 4 são ganks. Então, vendo a divisão aí, a gente vê que 71%, né? 12 personagens são DPS, 23% são ganks e apenas 6%, no caso, 1 personagem é um personagem tanque, né? E aqui também nessa divisão, nós temos que fazer algumas, não é só uma, é algumas ressalvas. Então aqui, ó, a primeira ressalva é que no chinês a Meili, ela foi lançada como DPS, e no global e na Malásia, ela foi lançada como gank. Então tem essa diferença, né, que eu estou desconsiderando por eu estar fazendo essa listagem baseada mais pelo servidor chinês lá, né? Porque é onde tem mais personagens lançados. Um outro personagem que veio diferente foi a Athena 2002, que ela veio como Snake no japonês. Vocês pensaram que eu tinha esquecido de falar dela, eu não esquecia. De novo, eu estou me baseando pelo chinês, então por isso que eu não falei no vídeo anterior dela. É, no japonês, na Malásia e no global ela veio como Snake, né? E outra personagem também muito aguardada que tem uma diferença é a Elizabeth, que ela veio como Tiger no chinês, porém ela está como Tortoise no japonês. Então tem essas diferencinhas aí. Então vamos fazer aqui a listagem dos APIs, a listagem completa. Então a gente começa pelos APIs 12, né, que nós temos apenas a Athena clássica como API 12 no game. Daí nós passamos para os personagens de API 13, né? Nessa listagem ela começa, ela encabeça pelo Kyo clássico. Depois temos a Mai. O Mr. Big também está nessa listagem. Depois temos o Havdi. A Meili, aqui eu estou no servidor global, então ela está aparecendo aí com aptitude 14, mas no chinês ela é aptitude 13. Como vocês podem ver agora, ela está com aptitude 13 no servidor chinês. E finalizando com o Junhon, que é o rival do Kim, né? E ele veio aí como SR no japonês. Fazendo aí um paralelo, ele é equivalente a um API 13 lá no japonês. Se vocês acharem diferente, deixem aí nos comentários, tá? Mas pelos stats dele e pelo que eu vi aqui, ele se equivale a um API 13 lá no japonês, beleza? Daí nós vamos direto para os personagens de aptitude 14 no game, que são... que a gente começa aí com a Kula. Temos também o K. Kyo Nests. Athena 2002, que como eu disse, ela é um Tiger lá no chinês. Robert 2002. Depois temos o Terry 2003. E por último, o clone do Zero, que é um aptitude 14 Tiger lá no chinês, beleza? Pulamos agora para os personagens de aptitude 15 no game, que essa lista, ela começa com o Mukai. A Elizabeth, como eu disse, ela aqui no chinês, ela é um Tiger. E finalizando essa listagem dos APIs 15, com um dos mais novos personagens da franquia KOF, né? Da SNK. O Shunhei. Se é que é falado Shunhei, né? Não sei se é Shunhei. Eu acredito que seja Shunhei. Que é um personagem DPS. Bom, galera. É isso. A gente finaliza aqui o vídeo falando sobre os Tigers, né? É uma lista um pouco mais curtinha que as outras listagens, né? Eu vou deixar o link para vocês verem aí, para quem não viu o vídeo sobre a divisão dos tanques e a divisão dos snakes, tá? A gente já está no final, já faltam só mais duas divisões aí para a gente poder falar. E eu acho que ficaram vídeos bem bacanas aí para você ter uma noção da quantidade de personagens, dos tipos de personagens que a gente pode e que a gente vai ter no futuro. Sabemos que podemos ter aí personagens exclusivos. Eu acredito que no global não, mas lá no chinês e no japonês nós temos personagens aí que são mais ou menos exclusivos, né? Nos basta aguardar um pouquinho para que a gente tenha essa quantidade enorme de personagens aí que foram lançados lá nos servidores asiáticos. O chinês, por exemplo, tem mais de três anos de lançamento e no global nós não completamos ainda nem sequer o segundo ano. Ainda faltam meio ano para a gente completar dois anos de vida. Beleza, galera? Eu gostei, eu acho que está bacana. Deixem nos comentários o que vocês estão achando. E para quem não é inscrito no canal, peço para que se inscreva, marque aí no sininho para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal, beleza? Deixem nos comentários aí. Siga a gente lá no Twitter, arroba canal leuanvick. E não deixem de se inscrever nos canais do Omega Red, Igor Falcão e meu amigo Son Ramones. Beleza, galera? Muitíssimo obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.